Eu calcei a minha bota, apertei bem a fivela, já montei no meu cavalo e peguei o meu chapéu. Sou da moda sertaneja, sou da moda bem caipira, mas o que eu gosto mesmo é do bom som da viola. Sou da viola, sou da viola, agora é, é o som da viola, sou da viola, sou da viola, agora é dia no mar sal, é o som da viola.